Qual é o nome completo da senhora? Geraldo Oliveira de Souza Geraldo, a senhora morava onde? Lá no Morro Santana, ali no corte O que aconteceu? Foi a enchente que deu daquela me fala que esqueci agora a tromba d'água é encheu minha casa de barro, de água que perdi o móvel, perdi tudo aí o doutor Luiz foi lá tirou a gente, trouxe ali pro aquele negócio lá é, de lá ele começou a pagar o lugar social, nós fomos pro lugar social, dois anos e aí a esperança é essa agora, né, que ele tá dando a gente essa oportunidade de vir aqui hoje fazer vistoriação no prédio em nome de Jesus esse prédio é meu, essa casa é minha tô muito feliz agradecendo a Deus por tudo é, foi lá e mandou nós tirar que ele ia tirar nós de lá e ia dar a casa pra nós e agradecer a Deus e ele, doutor Luiz que ele é uma pessoa muito boa fez, fez pra mim e pra muitos e tá fazendo eu sou muito feliz ele é uma pessoa muito boa pode? não, dá barro aí me deram aluguel social e graças a Deus agora vai sair apartamento eu agradeço muito doutor Luiz e as meninas lá da habitação que foram muito pacientes muito legal com a gente elas foram maravilhosas atendem a gente muito bem eu agradeço muito meu Deus e a todos eles em nome de Jesus eu vou estar no meu apartamentozinho é, eu também agradeço muito importante é maravilhoso é muita emoção muita emoção graças a Deus vou ver hoje como é que tá o coração? olha, abalado e aí o teu nome? Zilma Gomes 58 já teve alguma vez uma casa sua mesmo para te grana? nunca nunca graças a Deus agora eu vou ter e agradeço muito a doutora Luiz qual é a sua profissão? a minha profissão era cozinheira mas ultimamente tô fazendo nada porque problema de saúde eu tenho problema crônico na coluna diabetes problema no estômago é muito comprometido que eu tomo quer dizer eu sou mãe de cinco um é morto só que eles são casados vive a vida deles sozinha Deus posso usar sua entrevista na internet? tranquilo eu não fiz não